Esse é o Malhafã Esse é o Malhafã Os moleques são de angôs Vem pra cá, chuchu, caroita Os moleques são de angôs Eu viro de latim Levanta a perninha Esse é o Malhafã Os moleques são de angôs Vem pra cá, chuchu, caroita Os moleques são de angôs Eu viro de latim Esse é o Malhafã Esse é o Malhafã Eu viro de latim Levanta a perninha Deixei de subir Esse é o Malhafã Esse é o Malhafã 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 O Malhafã